A Cantinopa ia na marcação, se sim é uma ameaça de calcanhar, passou boa, meteu cruzamento, atenção, vai ser gol contra, patria, o chuteira fone é gol! Gol! Chuteira fone faz a ligação! Gol! Eu queria descobrir pra quem que o chuteira fone liga toda vez que ele faz o gol, meu amigo! Atenção, Concedor do Verdão, neste domingo tem clássico no estadual de futebol profissional, no estádio João Ribeiro, agora, agora é semifinal, Tocantinopolis e Interporto, de Porto Nacional, compareça, traga sua bandeira, vista sua camisa verde e branco E venha torcer e vibrar, com o Verdão, rumo a grande final do estadual, Tocantinopolis e Interporto, Interporto e Tocantinopolis! Ingressos antecipados a 10 reais, ponto de vendas, a tag Sport Bar, Boxel Azul, Bar do Lodi, Banca do Galego, JL Pneus, Comercial Alto da Boa Vista 2, Supermercado Bom Sucesso, Porto da Si, Casa da Banana e na sede do Tocantinopolis! Na compra do seu ingresso, você concorrerá a duas camisas oficiais do Tocantinopolis, no intervalo do jogo, Domingão! Domingão tem futebol de primeira, tem o Verdão no estádio João Ribeiro, aguardamos a sua presença!